Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar com vocês sobre andropausa. É uma dúvida muito frequente dos pacientes sobre o que é andropausa. Andropausa é o período que homens entre 45 e 50 anos experimentam uma diminuição da testosterona, que é o hormônio masculino. Esses hormônios começam a cair e com isso os homens sentem fadiga, tem diminuição da libido, sensação de mal-estar, baixa disposição e procuram auxílio médico para saber do que se trata esses sintomas. É diferente do que ocorre com as mulheres na menopausa, que praticamente todas vão passar por esse processo e os níveis do hormônio feminino na mulher na menopausa ficam muito baixos, ficam praticamente zerados. Nos homens com a idade é esperado que haja um declínio dos níveis de testosterona, mas nem sempre há níveis que precisam de tratamento. Isso vai depender de cada caso, então é uma diferença em relação às mulheres. E também nos homens, essa diminuição dos níveis de testosterona acontece de maneira gradual, lentamente, o que torna um pouco mais difícil ainda de ser detectado. Vários estudos já mostraram que os homens que experimentam esses sintomas de níveis de testosterona bem baixos, em valores significativamente baixos, são homens que têm outras doenças relacionadas ao metabolismo, como diabetes, obesidade, síndrome metabólica. Então não são todos os homens que vão ter essa necessidade de reposição hormonal na andropausa. Se você acha que pode estar passando por esses sintomas, tem dúvidas sobre o assunto, é importante procurar um endocrinologista que vai avaliar o seu caso e eventualmente prescrever uma reposição hormonal que vai melhorar todos esses seus sintomas. Se você gostou desse vídeo, trouxe informações importantes para você, se inscreva no canal para continuar e ative as notificações para continuar recebendo os vídeos que nós fazemos para melhorar sua saúde e bem-estar.